Bem-vindos de volta! Vamos jogar Final Fantasy VI! Estamos aqui no mundo dos Aspers, com um personagem estranho aqui. Vamos lá. Tem alguém vindo. O que foi? O que foi? O que foi? É um bom que corre automaticamente. Emergência! Alguma coisa está vindo pelo portão. Beleza. Está correndo aqui, normalmente, como se eu estivesse com a relíquia... Running Shoes, ou outra Shoes. Enfim. Tem um personagem aqui. Maduin é o nome dele. Escute bem e pense claramente. O que você vai fazer? Retornar junto? Vamos lá. Ok. Maduin é a origem do nome. Provavelmente vem do personagem Mael Duin, que é um herói da mitologia irlandesa. Filho de Alilu, ou Aililu. Ele foi criado por freiras, depois que seu pai foi morto por caçadores. Quando lhe contaram a história de seu pai, Mael Duin partiu com 16 guerreiros para vingar a morte do pai, e suas viagens foram chamadas de Odisseia Irlandesa. Informações, foi um fã de escopêndio. Ela está bem fraca. Melhor deixar ela descansando por um tempo. Ok. Você ouviu que temos um humano por aqui? Provavelmente vagando aqui por engano. Peraí. Eu ouvi que tem uma humana aqui? Provavelmente vagando por aqui por engano. É melhor você se livrar dela. Humanos e Esper são incompatíveis. Eu acordei você? Garota, você é um Esper e o que é esse pendente? É... É seu agora. Vai ajudar a protegê-la no mundo dos Espers. Mundo dos Espers. Cara, eu peguei uma estrada baixa ou o quê? É... O povo dos Espers estão bem chateados com você sendo uma humana e tudo mais. É... Você é aquele que me salvou? É, sou eu mesmo. Eu sou o Mael Duin. Eu... Hã? I tired of living? Sou cansado de viver no mundo dos humanos? É... Aquele mundo está cheio de desejo, ganância e... Ódio, acho que é isso. Desprezo. É... É altamente infeccioso. Os humanos e Espers são realmente tão diferentes? Madonna é o nome dela. Origem do nome. É... Além da cantora, obviamente, É uma antiga palavra em italiano que parece se referir respeitosamente a uma dama. É também utilizada para descrever a Virgem Maria. Ok. Então, eu sou um exemplo do mal desse mundo, né? Não, não é isso que eu quis dizer. Eu vou retornar para o meu mundo amanhã. Eu vou guiá-la. Vou servir como guia. Ok. Baduin acordou aqui. Botão errado. É... Está tudo bem? O que? A humana se foi? Se essa geração de humanos souber sobre as nossas habilidades e decidirem que querem utilizar nossos poderes, será um desastre completo. A garota humana passou pelo portão. Vamos atrás dela. Jovem, o que está de errado, Baduin? Eu falo a mesma coisa. Se você não quiser retornar para o seu mundo, você pode ficar aqui. Mas humanos e aspers não podem existir, coexistir. Como você sabe disso, a não ser que... Observemos por nós mesmos. Ok. O Maduin está apaixonado. Como nós saberemos... A não ser que... Nós... Observemos por nós mesmos. Eles estão voando. Ah, que medo. Saíram duas luzes, uma dos outros. Uma do outro. Se juntaram em um bebê. É... Vamos dar o nome dela. O quê? É Terra. Nada mal. Hã? Certo. Ok. E o nome da... Da Madonna também pode... Se referindo a Virgem Maria, também pode se referir a esse fato. Ela deu a luz à Terra. Dois anos mais tarde... Humanos! O nexo entre nossos mundos se abriu novamente. O vento tão esquisito como dois anos atrás. Mas alguma coisa diferente agora. Tropas vieram procurando pelo poder mágico. Pegou um Esper. Pegou outro Esper. Oh-oh. É... Eles... Eles chegaram tão longe até a casa do ancião. Droga. Ha! Finalmente encontrei. Os escritos antigos nos contaram sobre esse mundo. E descreveram as maravilhosas propriedades mágicas dessas feras. Agarrem eles. Hã... Riquezas para qualquer homem que capturar um Esper. Vão! Ok. Tô com controle do Manui. Hã... Terra está bem. Você não pode falar com a Terra. Hã... Não temos escolha. Vamos... Precisamos fazer o que deve ser... Feito. Você quer dizer a... Barreira mágica? Aqui está o plano. Vamos causar a tempestade que vai... Varrer essas criaturas para fora de nosso... É... Reino. Então selaremos o portão. Eu sou o último do nosso tipo que pode... Os... É... Ser capaz de invocar o selo mágico. Mas... O seu estado você vai... Falecer? É... Bom... É o mínimo que eu posso fazer por nossa segurança. É... Não... Pelo menos nós ficaremos seguros. Madonna? Eu... Por minha vez... Não vou sentir falta do outro lado. Vamos fazer isso. Não temos outra escolha. Ok. Logo os humanos chegarão. Isso é tudo por causa da garota humana. Ah! Não faz sentido nenhum isso aí. Eu tenho certeza que ela ajudou os outros a nos encontrar. Calma! Segura aí, cara. Não! Ela está com eles. Logo ela estará do outro lado. Com o outro lado. Urg! Volta aqui, Madonna! Ok. Deixa eu só voltar a falar com esse cara. Madonna pegou terra e levou para o portão. É. Falou a mesma coisa. Então, vamos atrás dela. Não é por aqui? Se vem por aqui... Aqui não tem nada. Ah, tem sim. A ligação entre os mundos se fraqueceu ao longo dos 20 mil anos. Todo mundo está um pouquinho inquieto. É. Não é por pouco motivo também, né? Então, vamos por aqui. Ahn... Onde você está indo? Madonna... Está sendo atraída para o próximo mundo. Impossível. É tarde demais. Já começou... Eu já conheci a invocação da barreira. Não há como voltar. Aquela tola. Vamos atrás dela. Ahn... Olha quem apareceu. Ok. O vento está... É... Atraindo os caras. Droga! Ahn... Quando estava chegando na bonança... É. Gessau. Tchau. Ele foi varrido para o outro mundo. E aqui está a Madoula. Madoula. Eu não estou com eles. Não sou amiga deles. Eu entendo isso. Obrigado. Você pode voltar daqui? Com certeza. Ih! A terra foi dragada. E a Madoula também. Madoula! Ah sim. E na versão do GBA, ela se chama Madelaine. Não se chama Madoula. Não sei porquê. Uma garota humana. Uma garota humana. Quem é ela? Por favor, tome conta do meu bebê. Na versão do GBA, ela fala o contrário. Ela fala... Afastos do meu bebê. Alguma coisa do tipo. Sua garota? Ah, então ela é meio humana e meia... Hum... Fascinante. Muá ha ha! Ela vai nos ajudar a realizar o nosso sonho mais rápido do que imaginamos. Não! Fica quietinha, minha querida. Ou talvez ela tenha falado a mesma coisa na versão do GBA. E agora ela tenha descoberto que não é uma boa ideia entregar a garota para o Gestalt. Nós vamos dominar o mundo. Ha 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 ha! E o portão se fechou. E agora acabou o flashback do mundo dos Aspers. E voltamos para Zozo. E a Terra voltou ao normal. O que é... Esse era o meu pai? Eu sou o produto de um Esper e uma humana. É... Daí que vem os meus poderes. Agora eu entendo. Eu finalmente sinto que posso começar a controlar esse meu poder. Certo. Então, Gestalt deve... É... Saber os segredos do poder dos Aspers lá atrás. E esses Aspers na... Na fábrica, na construção. Foram agarrados durante essa expedição. Isso significa que o poder das Celes... Das Celes... Ah... Isso foi feito às custas dos Aspers. Eles não podem se safar com isso. Vamos... Atacar de volta. O que está acontecendo em Narshi? Ah... Talvez devêssemos voltar. Boa ideia. A chip está pronta. Vamos lá. Ok. Por todos os meios. É... Assuma o controle aqui. É... Operações. L e R muda a direção. Up, Down, Altitude. Aperte o botão de ação para ir para frente. Aperte o botão de cancelar para descer. É... Pressione o botão Start para ver o mundo. Aperte Y para usar o controle. E mova em todas as direções. Aperte L e R para... Máxima velocidade. Ok. Aqui é a... Hum... Peraí. Eu confundi. Essa aqui é a Blackjack. Ah sim. A música que estava tocando era outra. Eu esqueci de pesquisar qual que é. Enfim. Você pode desequipar os... Todos os membros do seu time. Não deveria ter feito isso porque agora eu não posso correr. Ele falou de comprar itens. Eu não... Eu não sei onde tem. Itens para comprar. Deixa eu só equipar... Uma Relief aqui. Que é a Sprint Shoes. Só para ir mais rápido. Comprar itens. Não sei onde isso é feito. É... No meu teste eu também não achei lugar. Enfim. Você pode vir aqui. Está o grupo inteiro. Ah, talvez aqui. Não. Aqui. Ah, aqui mesmo. Ah, você recupera a HP MP aqui. Pode comprar itens. Mais nada que eu queira. O império merece o pior. O império merece o pior. Gal fica mais forte em Veld. Estou... Tudo bem. Estou... Estou bem. Estou bem. Estou certeza que a paz está ao nosso alcance. Ok. Vamos mudar o nosso grupo. Vocês podem ver o Gal e o... Se eu ganhar o nível. Eles estavam com o nível 13. Vamos equipar o grupo mais fraco. Que é isso aqui mesmo. Certo. Antes de equipar os personagens... Deixa eu só colocar as séries ali de frente. Desequipar. Sim. E off é o reequipo. Eu... Depois eu pesquiso o nome. O... A música de Archie. Enfim. Em diferente de outros jogos. Você aperta pra frente e pra baixo. Você não... Vai pra frente e pra trás. Você sobe e desce. Você aperta X. Você vai pra frente. D. Você pousa. Mas eu não quero pousar. Aí... É... Pros lados você muda a direção. E é isso. Aí você vai... É... Enfim. É esse aqui o comando básico. Da Airship. Então... É... Ah sim. Última coisa que eu queria fazer. Falar sobre o Setzer. Que... Não tive a oportunidade de fazer isso antes. É... Nome completo. Setzer Gabiani. Idade 27. Aniversário 8 de fevereiro. Altura 1,75. Peso 62 quilos. É... Origem do nome. Setzer vem do substantivo alemão. Setzen. Que significa apostar em algo. Gabiani é gaivota em italiano. Mas também pode vir de gabari. Que significa enganar. Ok. E... Informações... Wikipédia do Final Fantasy. É... Vou ficar por aqui. E no próximo vídeo. Vamos para a Narche. Então... Obrigado por assistir. E... Até a próxima. E aí... E aí... E aí... Obrigado.